Olá, bom dia. Você vê que o nosso produto é uma base de alumínio aqui para fixação de antena. Então você quer montar uma antena para o seu PX fixo, um caminhão, ou na parede. Basta tirar esse suporte aqui que é de zinco, para máximo de 3 quartos. Geralmente é máximo de TV. Aqui você monta a sua antena. Aqui nós temos uma aqui, no caso, já montada para você dar uma olhadinha. Aqui é um conectorzinho, aqui o HF, pode ser para o seu rádio aqui, PX, ou o rádio PY. Aqui você fixa no seu mastro, e aqui vai a antena. Já tem um furo de fixação aqui para você fixar o dipolo da antena, o plano terra da antena. Ou você vai fazer uma antena plano terra, uma antena dipolo. E aqui você fixa no seu mastro, de TV mesmo, um mastro de 3 quartos. E aqui você rosqueia a sua antena. No caso, vou dar um exemplo aqui. Se quiser rosquear aqui uma antena dual band nossa aqui, você rosqueia aqui, você tem uma antena para o seu PY dual band. Ou se você desejar, dá uma olhadinha aqui. Já tem um caso montado aqui. Antena para PX, antena bobinada aqui. Então é um produto prático, ele é de alumínio, feito para durar no tempo mesmo. Aqui o material aqui é zincado, aço zincado, para frequentar o tempo mesmo. Então, super prático aí. Aí você compra o seu kitzinho e pode montar a sua antena. Ou para PX ou para PY, tá? É um produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil, tá? E vendemos também o conjunto inteiro, se desejar, tá? E serve para várias aplicações. Para HT, tornar seu HT fixo aí, né? Um HT Balfing, HT PX, HT... Aí, Kenwood, Icon, IAESO, Motorola... Basta colocar o conector aqui na ponta, ó. Rosqueia a vareta e você tem uma antena fixa aí. E é isso aí, gente. Produto de alta qualidade, tá? Acompanha aqui o produto, isso aqui, ó. Duas abraçadeiras e a base de alumínio, ó. Feita para durar no tempo, tá bom, gente? E aqui é o uso dela, aqui o prático, aqui, ó. Para quem não entendeu, né? É isso aí. Um abraço a todos aí, espero que tenha ajudado aí, tá, ó. Segue o nosso produto aqui, ó. Duas abraçadeiras e a base de alumínio aqui, ó. Tá bom? E é isso aí. Um abraço a todos aí, obrigado. Gostou, dá um like aqui no vídeo aqui. E inscreva-se no nosso canal. Sempre novidades aqui para produtos de telecomunicações e rádio comunicação. E até a próxima, gente. Muito obrigado aí por assistir o nosso vídeo aí, hein. Até a próxima aí. Muito obrigado. Um abraço. Tchau.